Olá, estamos aqui na Espolarins 2016 com vários animais, estamos aguardando você hoje, especialmente no dia da criança. Traga seu filho para vir conhecer as minivacas. Temos outros animais, cavalos, outras raças também. Em especial a gente está aqui com as minivacas porque a criançada adora muito as minivacas. Lembrando também que a entrada é franca, é gratuita, não precisa pagar nada. Estaremos aqui esperando por você. Bem que estamos aguardando. Muito obrigado.